E olha ela E olha ela Esmanjando-se o som Desceu da turma em volta Tudir meu paredão E ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão Descendo, subindo, varecendo até o chão Mas ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão Descendo, subindo, varecendo até o chão E olha ela, olha ela E já, e já de papazinho Eu, só na favela E olha ela E só jane, se ele são Eu sou da sua em volta Pra curtir meu paredão E olha ela E olha ela E já de papazinho Eu, só na favela E olha ela E só jane, se ele são Eu sou da sua em volta Pra curtir meu paredão E ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão Descendo, subindo, varecendo até o chão E ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão Descendo, subindo, vai descendo pelo chão Mas ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Lembra a gente no começo A minha língua não volta no seu sênche Sentimento seu tenho E amor em vossa e tênche Lembra a gente no começo A sua língua tá noيل, tá no seu sênche E volta a ser como era antes, eu deixo, eu deixo Volta a ser como era antes, eu deixo, eu deixo Saudade quando minha pergunta tinha uma resposta E quando vai só dia, o meu bem na mesa mora O meu sorriso Já ouvi, fica dormindo E de vez em quando, boa noite Sentimento seu dentro Te amo e você deixo Lembra a gente no começo A minha língua não volta nos seus beijos Sentimento seu dentro Te amo e você deixo Lembra a gente no começo A minha língua não volta nos seus beijos Volta a ser como era antes, eu deixo, eu deixo Volta a ser como era antes, eu deixo, eu deixo Segura na guia, então Jogando o beijinho O seu som ali que eu não vi, não aguento E por quê? Tem bastante eu faço Assim agora, 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 agora E seu som ali que eu não vi, não aguento Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Esse sol que é o DJ Tocar no paredão É o César que tá tocando e ela sabia não É o DJ que tá tocando Vai tocar no paredão Vai a sombinha não aguenta e vai descer Esse é solinho que não vem, não vem Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta O DJ que eu sei, ela senta, senta Eu tô louco Esse é solinho que não vem, não vem Ela senta, senta 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 Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você aqui pertinho de mim Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar E show maluco pra te ver, tô com salvagem de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar E show maluco pra te ver, tô com salvagem de você Sem você não quero mais ficar Joga no bezerro E acontece que você entrou na minha vida Vem me amar, vem me amar, um presente de Deus que veio E se tiver mais você Eu quero que... Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Seja em um dia ruim ou uma noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar E show maluco pra te ver, tô com salvagem de você Sem você não quero mais ficar Padre ano Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar E show maluco pra te ver, tô com salvagem de você Sem você não quero mais ficar Eu passei neguinho Profecidade Adivinhando lanches Eita negócio bom O paredão ligado Vem me amar, vem me amar As vinas tudo doida Nas redes sociais Lá não falta bebida Cachaça tem demais Vamos amanhecer Dia na esquina do papá Pá, meu filho Tchau, tchau Essa é nossa também E todo final de semana É assim Vem pra curtir meu paredão Eu falo pra galera Vamos fazer assim Você chama a sopinha E o resto Deixa comigo E eu botei na mesa Os nomes de cerveja Na chuva Queira E agora tá tudo pronto O pôr vai começar Pá, meu filho Vem me amar, vem me amar E o resto da minha mãe Mas eu sou doida A gente só se acha Mas não falta bebida Cachaça tem demais Vão amanhecer Dia na esquina Onde se pare Não ligar Tira com a espada A gente tá tudo doida Bebendo E digo mais Cerveja bem gelada Aqui tem demais Mas eu sou doce Fazendo bebê Que é por conta do papá E sabe Que é por conta do papá Que é por conta do papá Curtindo o paredão Na esquina de bairro Eu falo pra galera Vamos fazer assim Você chama a sopinha E o resto Deixa comigo E eu botei na mesa Os nomes de cerveja A chuva Queira E agora tá tudo pronto O pôr vai começar Pá, meu filho Vem me amar E siga com a espada A gente tá tudo doida As vezes só se age Só não falta bebida Cachaça tem demais Vão amanhecer O dia na esquina Onde se pare Não ligar E siga com o papá A gente tá tudo doida Bebendo E o pede Não mais Cerveja bem gelada Aqui tem demais Mas eu sou doce Que é por conta do papá Estourou? Fala a verdade Sua cama nunca foi tão grande Até tentou Então toque aqui Vamos juntos nesse sofrimento A saudade E no arrepentimento Vamos juntos até a nossa terra A distância nessa madrugada Tamo junto em tudo E só nós hoje não tá junto Fala a verdade Sua cama nunca foi tão grande Até tentou A cara solta Mas faltou Coragem E o vermelho Do teu sol Tá deluciando O que andou chorando Tá lembrando Imagine um ferré Que é virar Solta Virar a sua cara Virar a solidão Vão arredar o pé Vem na cachaça Se te obrigar Pra se entregar Pra ter você O que é Vigindo o que quer Então toque aqui Vamos juntos nesse sofrimento A saudade No arrepentimento Vamos juntos até a nossa terra A distância nessa madrugada Tamo junto em tudo E só nós hoje não tá junto Só que aqui Vamos juntos nesse sofrimento No arrepentimento Vamos juntos até a nossa terra A distância nessa madrugada Tamo junto em tudo E só nós hoje não tá junto Bora meu parceiro Tô gravando meu CD promocional Viu galera Em breve tá aí A sua música Eu passei Que tem roupa Vai falar Bora meu parceiro Essa é a nossa Serei aqui sentado Deitado no bar Pra você voltar pra mim E quando eu olho pra rua Eu não vejo você A esperança vai chegando ao fim Eu já tô há mais de um mês Aqui nesse bar Eu acho que não vou aguentar E se você não voltar pra mim No hospital eu vou parar Escreva aí doutor Que eu estou sofrendo E por essa mulher Eu vou morrer bebendo Se ela não voltar Vou me acabar Passar o resto da vida morando Escreva aí doutor Que eu estou sofrendo E por essa mulher Eu vou morrer bebendo Se ela não voltar Vou me acabar Passar o resto da vida morando no bar Serei aqui sentado Deitado no bar Pra você voltar pra mim E quando eu olho pra rua Eu não vejo você A esperança vai chegando ao fim Eu já tô há mais de um mês Aqui nesse bar Eu acho que não vou aguentar E se você não voltar pra mim No hospital eu vou parar Escreva aí doutor Que eu estou sofrendo E por essa mulher Eu vou morrer bebendo Se ela não voltar Vou me acabar Passar o resto da vida morando Escreva aí doutor Que eu estou sofrendo E por essa mulher Eu vou morrer bebendo Se ela não voltar Vou me acabar Passar o resto da vida morando no bar Estou novo Estou novo Passar o resto da vida morando no bar Meu parceiro arado de excelência Ai, essa inconstrição Agora eu tô indo Meu parceiro de ti O som Simbora, meu quer quer E tá feliz aí Tchau E tá mandando ele E aí por quê? Não vê que tem o compromisso O medo está cansado Além do quê? Você quer cobrar o namorado? Já tem sempre uma oportunidade Que o amor aproveitou Acilou, não rirou, não assou Agora tá pensando E é só dizer Vem cá, 추jou Se quer ver Eu traí, meu bem Na na liila e vem Igual ela só O marimba Você Se quer ver Eu traí, meu repente Na na liila e vem Igual ela só O marimba Você Se quer ver Eu traí, meu bem Na na liila e vem Igual ela só O marimba Você Se quer ver Eu traí, meu bem Na na liila e vem Igual ela só Uma igual você nem tem Parecia o 4J Bora Jornalista Bora Celina Simbora Juiz E tá mandando ver Se eu enroquei Não vê que eu tenho um compromisso No meu estáço lá Não vale ninguém Você quer condomar? Bora pra si Atenção a oportunidade Que não atua então Passivo comigo no seu amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá seu amor Se quer ver eu trair meu bem Na, na, nina Igual ela é só uma igual você Se quer ver eu trair meu bem Na, na, nina Igual ela é só uma igual você Se quer ver eu trair meu bem Na, na, nina Igual ela é só uma igual você Se quer ver eu trair meu bem Na, na, nina Igual ela é só uma igual você Eu sei que é difícil Um vaqueiro se apaixonar Mas eu se apaixonei É que o pai dela vem me impedir Toda ela me deixar O motivo que eu ia ser O campo é minha felicidade Mas ela nunca quer Sair da cidade Eu moro é na zona rural Ela faz pra acordar Sempre lá na capital E se não me acelera Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou jogar Não vou jogar Não vou jogar Minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Desde não me acelera Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou jogar Não vou jogar Não vou jogar Não vou jogar Minha fazenda Pra morar na capital Tá lá no peixe do vaqueiro Eu sei que é difícil uma criança se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela veio me impedindo Ela me deixou com o motivo que eu já sei O campo é minha felicidade Mas ela porque é cães que saem da cidade Eu morei na zona rural Ela faz a cuidar de sempre lá na capilar É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou a queira da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda pra morar É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou o paqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda pra morar É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou o paqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda É que a família dela diz que não me aceita Porque eu sou o paqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda pra morar Na capital É que a família dela diz que não me aceita Vá no suí 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 Vá no suí